Turn down for what? Um cara que eu me espelhei pra fazer vídeos aqui no Youtube, rapaziada Um dos caras, né? Então é o seguinte, vamos aí conhecer qual é esse desafio E saber quem é essa pessoa que vai mandar o desafio aí pro canal Bruno Clash Então, roda a vinheta! Tá gravando essa porra, velho? Acho que tá Fala, Bruno Clash, beleza, mano? Você pediu aí pra fazer um desafio pra vocês aí E o meu desafio pra você é o seguinte, velho Eu quero que você pegue a carta de número 5 Dos melhores do mundo aí, vai pegando a carta de número 5 aí de todos os melhores Monta um deck aí, escolhe as 8 cartas só com a carta de número 5 E aí, batalha e vê se você ganha ou perde, velho Quero ver se você é insano ou não, mano Valeu aí, boa sorte no desafio Espero que você perca aí pra eu te zoar E tamo junto, é nóis Valeu, galera! Beleza, Brunão? Desafio aceito E é uma honra aí ter você aqui no meu canal Mandando esse desafio pra abrir e abrilhantar esse primeiro episódio do desafio dos Youtubers Rapaziada, então vamos lá Vamos montar o deck de acordo com o que o Brunão me passou, rapaziada Então vamos lá, vamos encontrar aqui, ó Vamos lá Primeiros jogadores do mundo Se algum dos jogadores tiver uma carta que eu não tenho Eu vou pegar a de baixo e assim por diante Até completar 8 cartas no deck, rapaziada Então vamos lá Primeiro cara, o Youtube Pong TV Quinta carta é a princesa, mano Vamos lá, vamos pôr a princesa aí no deck Princesinha, vai pro deck Vamos lá, vamos ver quem é o segundo cara ali É esse even Vamos ver quem é o... Nossa, é a lápide, mano A lápide já tá lá A lápide já é a segunda carta ali Vamos para o terceiro cara O terceiro cara aqui é esse maluco Que nome é doido aí do 9xports É Barril de Goblins, mano Barril de Goblins, vamos lá Barril de Goblins aqui Já é a terceira carta Olha esse deck, que troll, mano Meu Deus do céu, rapaziada Vamos lá O quarto cara é esse outro nome também, muito legal Coletor de Elixir, mano Que loucura, meu Deus do céu Cadê o coletor? Cadê o coletor? Agora que é 6, né? Meu Deus, coletor de Elixir Imagina a loucura que vai ser esse deck, rapaziada Nada a ver, né, mano? Nada a ver, mano Vamos lá, vamos fazer esse desafio aí Quinta carta do Yeah Yeah, do STK É o Mineiro Pelo menos uma carta boa aí pra gente poder colocar Mas esse combo não tá ficando muito bom, não, mano Mineiro, Mineiro, vamos lá Vamos para o sexto cara O cara número 6 do ranking aqui A carta é mosqueteira, mano Mosqueteira é uma boa carta Mas vamos ver se vai combinar esse aqui que vai dar essa zoeira, mano Vamos lá O sétimo cara é o cara número 7 do mundo aqui, né? Ele tá usando, nossa, esqueletos, mano Meu Deus, exército de esqueletos E nessa zoeira pode vir carta que eu nem upo elas Pode vir carta que eu gosto E assim por diante O número 8, o último cara, se eu tiver a carta É esse Vega Light, Nova LA Vamos lá, o meu que vai ser aqui Torre Verde, rapaziada Esse deck, olha Eu pensei que ia vir um deck doido aí pra usar Mas realmente veio um deck maluco, cara Eu não sei como vai ser essa doideira Mas vamos tentar fazer uma loucura aí Vamos ver o que vai dar Espero que seja muito legal Espero que dê tudo certo Vamos lá, vamos pra cima Vamos lá, partiu Batalha, rapaziada Desafio do Bruno Play Hard, mano Vamos lá, vamos ver aqui o que vai dar pra fazer Coloquei aqui minha princesinha aqui no canto Ele colocou a lápide dele Eu também tenho lápide, irmão Nossa, já meteu ali o... Então, vamos jogar aqui, ó Vamos ver se ele vai se defender lá Ih, ai, se defendeu com os servinhos E agora, a gente vai colocar a torre inferno Oh, meu Deus Mata, 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 mata Meu Deus do céu, Jesus Pra fazer combo aqui vai ser uma delícia Meu Deus, vamos lá, vamos lá Vamos fazer alguma coisa aqui Vamos tentar alguma coisa bacana Meu, pra defender Agora que eu pensei também Pra defender só tem a mosqueteira E a princesa, mano Vamos lá, vamos colocar esse daqui, ó Porque ele vai soltar a flecha E aí a gente joga os esqueletos Eu acho que é uma ideia do que posso fazer Vamos lá, vamos soltar ali também O barril de goblins Nossa, ele meteu raio em tudo, mano Cê é louco? Olha que doido... Ah, tronco! Ele tem o tronco, mano Meu Deus Vamos lá, vamos ver Agora ele vai soltar a flecha Não tem jeito Agora ele vai soltar a flecha Não soltou a flecha Vamos ver se a gente consegue tirar Conseguimos tirar bastante coisa ali Da torre da esquerda ali Bastante, bastante dano a gente deu lá Vamos ver se a gente consegue ganhar essa daqui Como vai ser, né, mano? Vamos ver se a gente consegue aí Se dar bem nessa zoeira Vamos lá Pegamos aí o Sammy 44 do clã de sigilo TPL Soltou ali a flecha Ele vai ter lá certeza Ele tá com as... As... A horda de servos... Horda de servos não Com os servos ali pra poder te segurar Será que eu vou destruir? Destruímos a primeira torre Ha! Moleque Primeira torre já foi pro saco Vamos aqui colocar nosso... Hum! Não, 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 não Torre não Morre não, morre não, morre não Meu Deus Ciruga, ciruga, ciruga Ciruga aí, mano Ciruga aí Vamos lá Vou colocar aqui a princesinha aqui desse lado Ele destruiu tudo que tava ali do outro lado Vamos colocar Vamos tentar fazer alguma coisa bacaninha aí Nossa Ah, aquela lá já era, né? Aquela do lado de lá já foi pro saco Então vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui minha mosqueteira Vou colocar meu mineiro E soltar na sequência O bavil de goblins Vamos ver o que vai dar lá Vamos ver se a gente consegue tirar bastante lá daquela torre Não tiramos muito, não tiramos muito Vamos lá, vamos lá Mais uma torre inferno aqui Pra ele não ter chance de chegar muito aqui E vamos colocar mais uma lápide ali também E vamos ver o que vai dar ali Colocar meu mineiro lá também Vamos lá, vamos pra cima E soltar aqui Ele soltou lava, mano Vai tomar dano lá Vai tomar dano lá Vamos ver se ele vai conseguir se defender Vai, 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 goblins Vai, goblins, vai, goblins Vamos, vamos, vamos Faltou 800, mano Tem que dar, tem que dar, mano Tem que dar Vamos colocar outra torre inferno aqui E vamos lá Vamos tentar chegar junto aí nessa Nessa doideira Se defender ali ao máximo Colocar meu mineiro lá em cima de novo Ih, ele pôs mineiro dele aqui Jesus Cristo Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Segura, segura, segura Segura, segura Vamos, vamos, vamos Aos poucos Devagar e sempre, mano Devagar e sempre Vou jogar meu barril de goblins lá de novo Vamos ver se a gente consegue se defender Será que ele vai gastar o raio lá? Vamos ver Colocou ali, ó Mais Solta 200 Falta só 200, rapaziada Vamos soltar nosso mineiro lá Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Eu quero ver agora, hein Vamos lá Falta 200 Meu Deus Mais um pouquinho Mais uma Mais um Nossa, mano Nossa, mano Vai dar, mano Vai dar Vai dar, mano Vai dar Ele colocou lava Tá sem nada É agora É a hora da vitória Vamos com tudo Vamos com tudo Desafio aceito Desafio cumprido, rapaziada Valeu, irmãos Boa, Brunão Valeu mesmo Tamo junto, irmão Valeu pelo desafio aí Desafio cumprido Então, no placar aí Bruno Clash Um Youtubers Zero Rapaziada Então vamos com tudo Vamos sua batalha E não esqueça Vamos ter novos convidados aí, rapaziada E espero que vocês curtam muito essa série Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo Nos comentários Quem você quer que eu chame Para o próximo desafio Não precisa ser só Youtuber de Clash, rapaziada Eu convidei alguns caras Que, mano Vocês vão ver que o negócio vai ser louco, cara Pode ser qualquer Youtuber do Brasil, rapaziada Eu vou mandar o convite Se ele aceitar o desafio Se ele quiser mandar o desafio Eu vou fazer o desafio dele E vamos ver o que vai dar, rapaziada Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo da série E se você curtiu a série, rapaziada Já deixa aqui embaixo Na descrição Nos comentários O que você achou Mete o like Para fortalecer essa série Se você meter muito like aí Eu quero dois mil likes nessa série Será que a gente consegue? Se vocês conseguirem O próximo desafio Vem na sequência, rapaziada Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido muito Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder mais um desafio E é isso aí Estamos juntos Valeu, Brunão Playhard é nóis Um abraço Fui!